Oi pessoal, tudo bom? Tudo bom com vocês? Espero que seja tudo tranquilo, tudo suave. E antes de começar o vídeo, eu quero que vocês vão lá na minha última foto do Instagram e comente um desafio, o que vocês querem que eu faça na rua, ou até aqui em casa, ou alguma pergunta que vocês querem que eu responda, que vocês tenham curiosidade, ok? E também já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal pra gente ser uma família bem topzera. E o vídeo de hoje, gente, a maioria das meninas que vão assistir vão concordar comigo, porque isso tira qualquer um da paz, entendeu? Porque esses meninos, às vezes, irritam. Até quando as meninas fazem isso com os meninos, irritam completamente, eu sei disso, porque, mano, eu tenho bastante amigo homem e também tenho bastante amigo mulher, então a gente conversa sobre tudo. E eles realmente falam pra mim que isso tira qualquer um do sério, porque, mano, isso é muito foda. Então, a primeira coisa que a gente não gosta nos meninos, entendeu? É aquele menino que se acha o pá, mano, é aquele menino que vai pro rolê se achando o pá, o gostosão da história, entendeu? Que vai pegar todas, mas acaba saindo da festa sem pegar ninguém, né, lindinho? Você só se acha, você acha que a gente não entende o bagulho, que você fala que vai ali no banheiro, some por alguns minutos e volta falando que pegou 10, sendo que não pegou nenhuma. Querida, essa aí a gente já conhece, ó, de tempos. E as meninas não gostam disso, ok? As meninas não gostam dos caras que acham que é o garanhão e não é nada. A segunda coisa que a gente odeia é quando o menino vem querer mentir pra você, sendo que você já sabe de toda a verdade, meu filho. Você tá pensando o quê? Quer mentir pra FBI? Ai, meu Deus do céu. Você quer mentir, meu filho? Minta de uma forma que dê pra acreditar, não na forma que você vai se contradizer mil vezes, ok? Ok, as meninas odeiam isso, tipo, odeiam muito, você não tem noção. A terceira coisa, gente, vou até pegar aqui, porque é uma coisa que, mano, eu vou até jogar esse caderno aqui, que eu fico muito estressada, muito! É quando a pessoa tá conversando com você, tá tendo um papo legal, e a pessoa começa a te visualizar e não responder. Mano, se você não quer conversar, você já fala logo, filho, eu não quero mais conversar, beleza? A gente não tá mais afim de trocar uma ideia. Porque você visualizar e não responder é muito pior, filha, é muito pior. Literalmente, porque, mano... Ai, meu Deus, deu até calor agora. Porque, mano, é assim, as meninas gostam de verdade, entendeu? As meninas gostam de sinceridade. Por mais que machuque, é melhor você chegar nele e falar assim, eu não quero mais falar contigo, beleza? Do que ficar visualizando e não respondendo. Ou então, tira a bosta do azulzinho do seu WhatsApp, pra não ver que visualizou. Porque, nossa, mano, tem menino que parece que é o... Ai... Tem menino que não sei o que tem na cabeça. Se não quer responder a menina, ou, sei lá, visualizar e não responder, tira a bosta do azul do WhatsApp, mano. Que assim ninguém vai saber que você visualizou, entendeu? Ou então, chega na menina e fala que você não quer conversar mais. Porque isso me irrita, mano, me irrita de uma tal forma que dá vontade... Ai, eu não vou tacar isso aqui porque é de vida. Porque, mano, namoralzinho, tio, seja homem de verdade. Chega na menina e fala a verdade. Oxi, não quer falar, não fala, mano. Ai, isso me irrita. Até me deu piripaca aqui, desculpa aí. A porta coisa que as meninas também odeiam é aquele garoto que não tem atitude nenhuma. Que é o próprio saco de batata na terra que tá apenas vegetando. Ok, que temos que ter aquele controle de atitude, tanto da menina quanto do menino. Mas tem menino que, pelo amor de Deus, tá pedindo pra mãe chegar na menina pra ele. Porque, gente, a menina já mostrou, já deu todos os motivos pra ele, falando o que quer ele. E ele não tomou atitude. Ah, pelo amor de Deus. Assim não dá, filha. Assim não dá. Você que tá querendo o quê? Você vai chegar assim aonde, meu filho? Não dá. Você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Porque só por Deus, gente. Não dá, não dá. As meninas, hoje em dia, tem até que pedir o cara em namoro. Porque os caras não tá mais conseguindo fazer nem isso, né? Meu Deus, o mundo tá realmente mudando. A quinta coisa que as meninas também não curtem muito é aquele menino que não tem objetivo nenhum de vida. Aquele que só tá vegetando, que não sabe nem pra que nasceu, que só tá ali, parado. Eu, pelo menos, perco todo o encanto no menino quando o menino tá lá conversando com você e aí você acaba perguntando pra ele, ah, o que você quer ser da vida? Que faculdade você vai fazer? E o menino acaba viajando. Não sabe nem o que ele tá fazendo ali, conversando contigo. E fica viajando na maionese, mano. Literalmente vai viajando na maionese esperando o ET vir buscar ele. Porque ele não sabe porque ele tá aqui na terra. Porque, mano, um menino que não tem vontade de trabalhar, que não tem vontade de estudar, que só quer saber dos pais, achando que os pais vão viver pra sempre cuidando dele, não dá, mano. Se ele não tem nenhum objetivo de vida, ele não vai ter objetivo de vida com você, entendeu? Ele não vai querer nada contigo. Ele só vai querer pra, 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 pra você e te largar, filha. Então fique de olho, tá? E a última coisa também que as meninas não gostam muito é aquele menino que não puxa assunto, que só espera você puxar. E não tem conversa contigo. Aí fica naquilo que só a menina manda. Oi? Tudo bom? Aí ele fala tudo bom e você. E aí para. Aí a menina vai lá e fala vazio. Aí ele fala, nada, e você? Fica naquilo. Sabe aquela conversa de best friend? De oi, amigo, tudo bom? Tá fazendo o quê? E ele não te responde. Mano, é a mesma coisa daquela hora lá que eu falei de visualizar e não responder. Se você não tá afim de trocar ideia, é mais fácil você chegar e falar ou então bloquear logo de vez. Porque, mano, as meninas gostam de sinceridade, mano. As meninas gostam de sinceridade. Não adianta você querer pagar de gostoso, de, ah, tô ignorando, achando que ela vai ficar correndo atrás. Porque, mano, não vai. As meninas, hoje em dia, não tá correndo atrás nem de ônibus. Ela dá sinal e pega outro, filho. Então, tome cuidado. Se você tá querendo a mim, né, e tá achando que ignorar vai fazer ela correr atrás de você... Tem tanto nesse mundo... Tem tanta gente bonita por aí. Você tá achando gostosão, filho? Tome cuidado, viu, que você vai perder todo mundo. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like pra eu saber que vocês gostaram. E se tiver bastante like, eu vou na rua perguntar pras meninas o que elas realmente não gostam. Ou eu posso fazer vice-versa com os meninos perguntando o que eles não gostam nas meninas. Porque é bom a gente saber também, né, gente? Pra gente não cometer. E se inscreve aqui no canal também pra gente crescer cada dia mais. E ativa o sininho porque o YouTube não tá enviando meus vídeos, gente. Não tá enviando. Então ativa o sininho pra chegar o vídeo quando eu lançar pra vocês. E um big beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!